Ai, eu adoro a hora do banho! Sabonete Rexona, várias fragrâncias pra você ficar bem cheiroso, apenas 99 centavos. Tixam IP, agora é a hora da sua roupa ficar cheirosa. Essa embalagem do Lava Roupas em pó de 1 quilo, apenas 5,99. E essa época do ano, hein? Tá atormentando a sua vida, são aqueles pernilongos? Vamos acabar com eles! Embalagem de 300ml SBP, essa embalagem vem grátis, 150ml pra você, à base de água e sem cheiro, apenas 9,89. Aqui no setor de bebidas do Pastorinho, você encontra água mineral, o pacote com 8 unidades de 1,5 litro, sai a 12,72, a unidade a 1,59. Outra promoção boa também é a cerveja Amistel, o pacote com 12 sai a 26,28 reais. Faz as contas, a unidade é apenas 2,19, você tem que aproveitar. E o suco, hum, eu adoro! O suco de uva tinta integral Santomé, apenas 12,90, a embalagem de 1,5 litro. Você encontra aqui no Pastorinho, Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, número 1600. Essas e outras promoções. E vem participar também das Marcas Campeãs, onde você concorre a prêmios em dinheiro, prêmios instantâneos de 400 reais e o prêmio máximo de 180 mil reais. A cada 50 reais em compra, você já leva aí o seu cupom. E fique de olho, hein, porque algumas marcas estão sinalizadas. As marcas participantes podem te dar chances ainda maiores de ganhar. Corre, Pastorinho, sempre o melhor pra você! Obrigado, Pastorinho!